Bom dia a todos. Vamos dar início, então, à nossa 32ª reunião pública ordinária da diretoria. Temos, por hora, corde 4 o diretor. O Dr. André deve estar chegando aí. Portanto, hábito a deliberar. Temos, para aprovação, a ata da 31ª reunião pública ordinária. Dado dos diretores, se tem alguma observação. Não tendo, considero aprovada a ata da 31ª reunião pública ordinária da diretoria. Solicito ao secretário que anuncie a sequência que vamos deliberar os itens da pauta. Bom dia a todos. Informo a nova ordem da pauta aprovada pelo diretor-geral, que são dos itens 1, 2, 6, 7, 13 e 26. Informo também que os itens 12 e 23 foram retirados de pauta. Como é de praxe, inicio chamando os itens do bloco, que nessa reunião correspondem aos itens de 8 a 27, exceto os itens 12 e 23 que foram retirados de pauta, e os itens 13 e 26, que houve um pedido de destaque. Tendo em vista que todos esses itens serão deliberados em bloco, conforme dispõe o artigo 12 da norma organizacional nº 18. Informo também que a decisão, com o inteiro tempo do relatório, a fundamentação, bem como a minuta do ato administrativo, estão disponíveis em nosso endereço eletrônico desde a última sexta-feira, dia 26 de agosto de 2016. Bem, Dago, se tem interesse em destaque de mais algum item do bloco, não havendo, submeto à votação os itens do bloco, compreendido então dos itens 8 ao item 27, exceto os itens 12 e 23 que foram retirados de pauta, e os itens 13 e 26 que foram destacados. Em votação. Voto pela aprovação dos itens remanescentes do bloco. Eu também voto pela aprovação dos itens remanescentes do bloco. Também voto pela aprovação dos itens remanescentes do bloco. Também voto pela aprovação do bloco. Nem voto pela aprovação dos itens remanescentes do bloco. Próximo item.